A turma de robótica do Colégio Bonfim irá participar da Mostra Nacional de Robótica em Curitiba, representando o Japerir no maior evento dessa categoria no Brasil. Eu sempre gostei de eletricidade, de eletrônica, né? E aí eu sempre fiquei pensando em uma forma de associar as aulas de Física, entendeu? Realmente com a parte prática. Porque você fala de corrente elétrica, você fala de tensão, mas são coisas abstratas. Você só estuda, mas você não sabe o que é. Só quando você toma um choque, aí você sabe o que é corrente elétrica. Então, assim, eu queria ver isso na prática. E a robótica me proporciona isso. É uma oportunidade nova, né? Que a escola está proporcionando pra gente. Tipo, não é todas as escolas, não é muitas escolas no Brasil hoje que nós temos essa oportunidade. Está saindo do nosso estado pra poder apresentar o nosso trabalho. Então, eu acho bem legal essa atitude da escola. Os projetos, cara, os projetos estão bem legais. A gente vai apresentar o projeto do ultrassom, né? Que fala sobre que mede a distância através do seu sul. Vamos apresentar também o projeto de ondas estacionárias, né? Que relaciona a Física com a Robótica. É, a gente já vinha, né? Participando de outros projetos. E aí participava de um projeto aqui, um projeto ali. Mas sempre, assim, uma coisa pequena. Até que nós chegamos lá na FECTE. Que já é uma feira do estado do Rio de Janeiro. Mas aí, né? Surgiu a MNR, que é uma Mostra Nacional de Robótica. E aí, assim, propus, né? Perguntei se podia, se tinha uma chance, quem sabe. E as coisas foram acontecendo. Eu acabei escrevendo os alunos, porque também existia a possibilidade de fazer uma Mostra Virtual. Mas a coisa foi acontecendo. A gente foi levando realmente a sério a ideia. E aí aconteceu de... Vamos a Curitiba participar disso, né? Fomos selecionados e aí... Agora a gente vai apresentar. Eu fui uma das primeiras alunas da robótica. Já tem dois anos. A gente participou da FEMUCT, da FECTE. Nós ganhamos em segundo lugar na FEMUCT. E ter uma oportunidade de sair do estado com um projeto de robótica, assim, pra representar a escola, representar a cidade. Eu acho que é uma oportunidade muito grande. Porque nós também vamos conhecer outros projetos. Eu posso até não gostar. Mas eu acho importante saber que aquilo existe. E a minha intenção é essa. Nem todo mundo vai gostar de Física, nem todo mundo vai gostar de Robótica, ou vai gostar de Lógica ou de Matemática. Mas a ideia é... Isso existe. E se você quiser, né? A gente pode caminhar, a gente pode aprender juntos. O meu objetivo, né? Se eu vou criar aqui alunos que vão seguir Robótica, ou seguir Engenharia, ou Física e Matemática, eu não sei. Mas eu acho importante ele saber que existe um mundo bem mais amplo, né? Que a gente pode sair um pouquinho da teoria, e ir mais adiante, conhecer. Até porque, assim, muitas das vezes, eu consigo agora aplicar isso na minha vida. Quando eu aprendo, eu consigo, né? De repente, resolver um problema que talvez eu pagasse alguém pra resolver pra mim. Eu quero nunca lembrar as consciências básicas. Eu acho assim, muitas promove muitas influências, a gente tem habituado até o tempo, né? Eu quero poder ver. Beij meu tempo, né? Eu quero saber. Hoje eu quero deixar de falar melhor ali. Você deve ter mais ministry. Eu vou ficar istitando agora, assim, Eu quero palito. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero que